E tem só a mira secundária no caso das armas Nossa senhora, cuzão Eita, cuzão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no WhatsApp, PS, Facebook Qualquer valor é muito importante, então valeu, cuzão Fala aí, pessoal, beleza? Aqui eu deixo mais um vídeo, galera Para ver se aqui será um point blank, é mais um vídeo de point blank Dessa vez aqui vamos jogar nesse modo caos, novo modo point blank Vamos jogar nesse modo caos e vamos jogar de pistola, mano, de pistoleta Porque esse modo caos é um modo novo que eu vi no vídeo do Thor de hoje Que você só mata com um tiro, mano Você só mata com uma bala, a primeira bala que matar A primeira bala que pegar na pessoa mata, então é um modo meio que faroeste Então vamos jogar nada melhor que jogar de pistoleta aqui no modo faroeste Tiro point blank, deveria ser modo faroeste, mano Porque a primeira bala mata, mano Então vamos aqui, vamos aqui Nessa old library aqui, mapinha aqui faz tempo que eu não jogo Já estou apelando, já que eu peguei essa minha apelona do caralho Que é essa daqui, ó Que sai muitas balas, então não tem muito como eu errar Só se eu for muito ruim, mas eu sou muito ruim Então eu vou olhar tudo e já faleci, mano Vamos lá, clã Vamos que vamos Modo caos aí, novo modo put blank Se você não conhece esse modo Tá no PB aí, que se você não joga PB Então é nóis, cuzão Baixa aí o jogo Que o jogo tá sem hack Brinks é brinks E vamos que vamos, clã Modo pistoleta aqui, ó Mano, o fora desse modo, cara É o respawn, velho O respawn dos caras É muito grande Mano, como assim Não pega um tiro no cara, mano Como assim, mano Então, é o que eu tava falando, cara O ruim desse modo, cara É que o respawn do game, cara É muito grande, mano Olha isso Olha como ele Ah, como assim Esse cara tá uma pelana, mano Esse cara tá onde Eu vou com essa arminha do capeta Vamos lá, bag Não consigo acertar ninguém Mas tudo bem É a vida, né Normal Normal vindo de mim Esse aqui acertei ou aterrou, mano Acertei um Calma, calma Ah, bag Como assim, bag Vamos lá, clã Vamos lá, clã Vamos lá Vamos jogar focado agora, mano Jogar focado agora Onde eu tava jogando focado Onde eu tava jogando brincando Então agora eu vou jogar focado Vamos lá Modo caos aí E galera Já deixa aquele seu like no vídeo, cara Que ajuda pra caramba Aquele seu like no vídeo Fortalece pra caramba o canal Vamos até bater aquelas metas lá De mil likes no vídeo Já deixa aquele seu like Pra fortalecer Cadê os caras? Eita, tem cara vindo aqui, cuzão Corre, mano O respawn do... Mano, esse respawn O que fode é o respawn, cara Se eu não estiver enganado O respawn é de... Olha o cara ali Nossa O respawn é de 6 segundos Ou é 7 segundos, mano É um respawn muito grande, velho Já errei aqui Já tão morrendo aqui Vamos lá, clã Vamos lá, clã Eu tô apelando mesmo, cuzão Como se eu fosse o cara mais FDP da sala No modo caos, mano Os caras tão aqui Boa, cala, caralho O cara tá piscando aqui Opa, os caras Meus piscando ali Olha o cara Tá ali, ó Não tem... Galera, não tem mira Lembrando que não tem mira, mano Esse modo não tem mira Não tem mira Não tem HP, cara Não tem como você mirar Se você colocar arma Que tem... Que tem a mirazinha ali Um X Não tem mirazinha, ó E tem só a mira secundária No caso das armas Nossa senhora, cuzão Caguei o HS bolado, mano Vamos lá, clã Calma aí, calma aí Fatio passou Eu acho mais da hora Esse modo no modo pistola, cara Esse modo no modo pistola É bem mais da hora Do que de arma, cara Porque de arma é meio escroto, mano É meio chato Agora de pistola é melhor, cara Mas como eu tô apelando Eu vou colocar uma pistola de homem, cara Vou colocar uma pistola de assim Vamos com essa daqui, cara Pistola de pirata Vamos lá Salma de python Primeiro tiro que mata Só que é complicado acertar um tiro Nossa, caguei É complicado acertar um tiro sem mira, né, cara Não tem mira, mano Então Você tem que ter uma noção De onde que você tá atirando, mano É, vamos lá Sem mira mesmo Ah, já faleci Vamos lá, cuzão Vamos lá, cuzão 10 barra 7 aqui Novo modo E vamos que vai Galera, lembrando que agora Você pode ser um patrão do canal Você pode ajudar o canal E pode ganhar várias recompensas aí Tem grupo no WhatsApp Grupo no Facebook Então Se você quer ajudar o canal Quer ser um patrão aí O link tá na descrição do vídeo Você ajuda pra caramba Fortalece pra caramba o canal E eu tô matando os caras Sem mira mesmo Mira é para os fracos Cadê, clã? Vamos lá, clã Meu time tá dominando tudo aqui, mano Já faleceu Eita, o cara tá apelando ali, hein Errei tudo, velho Meu Deus Errei o último moinho na faca Da hora Valeu, brod Colocar a dualzinha aqui Deixa eu ver outra pistolinha Que é da hora Ah, só tem o MK Vamos de MK, mano MK parece ser da horinha Pra esse modo, hein Tem um cara aqui, hein Apareceu Chave ali, ó Como assim? Não tem um time no cara, bag? Pegou Apareceu A MK é da hora Nesse modo, hein, clã Vamos colocar o silenciador Que com o silenciador Fica mais preciso, mano Ó, com o silenciador Fica mais preciso a mira Pelo menos Eu acho que fica mais preciso Com o silenciador A mira da MK, mano O cara tá roxando aqui Com a pistolinha do capeta Como assim, mano? O cara tá lagado pra caralho Arombado Lagado Filho da arombada Vamos de MKzinha Olha o cara ali, ó Nossa senhora, mano Erramo tudo, bag? Vamos lá, clã Vamos lá, clã Sem mira é complicado Mas vamos lá A gente é boladão Nossa, um tiro, hein Um tiro, hein Não precisei nem gastar Muita bala no cara, não, hein Onde que tá? Onde que tá? Aqui Ah, arombado do caralho Gordo maldito Vamos lá, moleque É um modo, tipo É como se fosse o modo hack, né, cara Aqueles hacks que matam com tiro, mano Ou então o modo mana Que lá do... Nossa senhora Olha o Hs que eu dou sem mira, mano Que é louro, penal venda Vamos lá, vamos lá Onde é que tem mais? Ganhou? Ah, o cara papou meu frag, mano O cara não tá ligado Que eu sou um cara do fluxo Não precisa de mira, mano Já sei onde criar todas as miras aqui do game Olha como vai, ó Não precisa de mira não Se eu tô arrombado, caralho O bagulho aqui é doido mesmo Vem cá, arombado Não precisa de mira não, ó Não precisa de mira não, arombado O bagulho aqui é insano, moleque Ah, tomei na boca agora Vamos lá, clã Vamos lá, clã A gente vai passar desses caras aí Top 1, hein Vamos passar do top 1, hein Colocar o silenciador aqui A mira vai passar ali, ó Vem arombado Nossa senhora O moleque é bom O moleque é bom Guarda infect, hein O moleque é bom sem mira, mano O moleque é mais viciado que eu no game, hein Vamos colocar o silenciador assim É só você imaginar um pontinho aqui na sua tela, mano Que o bagulho fica fácil, mano É só você imaginar que tem um ponto no meio da sua telinha aí É uma mira que você consegue matar, mano Tem muitos caras ali, tá muito perigoso aqui Ah, mano Quando eu ia matar o cara, apareceu a mirinha Os caras tão quitando da sala Os caras não tão aguentando pra pouco não, hein Os caras não tão aguentando sem mira não, hein Arrombado Ah, mano O cara tá apelando de Glock, né É pra apelar de Glock Nesses arrombados do caralho Então vamos apelar Vamos apelar com a arminha do capiroto Vamos lá, clã Os caras tão invadindo aqui a base, mano Como assim, Berg? Nossa, boa time, boa time Boa time Os caras tão aqui, ó Os arrombados aqui, ó Boa, moleque É nóis Vamos que vamos, clã Tá correndo aqui Cadê os caras? O cara faleceu aqui É do meu time O cara tá de paz O cara parece que mancha, hein Olha, arrombado Opa, pulou um aqui Ai, da faca não Arrombado, mano Na faca foi um, cara Se a faca pegasse Eu acho que você começa com um de vida, tá ligado? Não parece, mas eu acho que você começa com um de HP O tiro que pegar, pegou Meu Deus, cara Na última bala, mano Que mentira Nossa senhora O cara fez um Paranauê agora muito mítico Vamos lá, caralho Eu nunca joguei isso Mano, isso aqui é a segunda vez que tô jogando Só joguei a primeira vez Pra testar Pra ver como que era o bagulho E depois eu tô gravando Já tô gravando Isso aqui é a segunda vez que tô jogando esse modo E é um modo Mano, é mais ou menos Mais pra mais Mais pra menos É um modo mais ou menos, cara Não é um modo tão legal Que eu acho que a galera não vai jogar muito Não vai jogar muito, cara Vamos jogar uma vez pra testar Dois E vamos parar de jogar esse modo, cara Não é um modo que vai ficar lá No game pra sempre, mano Falta um game lançar um modo Que a galera jogue bastante, tá ligado? Mas eu acho muito difícil, cara Criar um modo da hora, tá ligado? E é que eu achei a galera 27 barra 22, mano Modozinha, modo causa aí Modo pistola aí Meio que um faroeste Espero que você goste do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like no vídeo Que fortalece pra caramba o canal Aquele seu like Que influencia pra caramba Então deixa aquele seu like É nóis, valeu, falou E fui Não esquece de ser um patrão Se você puder Ser um apoiador do canal Só apoiar o canal É nóis, valeu Fui